Já o Moisés novamente comigo aqui ao vivo da Rua Paraíba agora, bairro Victor Konder. Tem obras na ponte ali, como é que está a situação? Hoje a ponte não está trancada não, está liberado o trânsito por aí, Moisés? Boa tarde. Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, está liberado o trânsito, mas a situação aqui na Rua Paraíba é bem complicada, até porque o pessoal que mora aqui pela região está reclamando demais da demora, da morosidade dessa obra e principalmente da segurança para os pedestres que por aqui trafegam todos os dias. A Secretaria de Obras aqui de Blumenau mandou um comunicado de que essas obras começaram na última semana da cabeceira dessa nova ponte, mas aí não teve como terminar, então programou para recomeçar esses trabalhos na quinta, na sexta e no sábado, ou seja, a partir de amanhã até sábado, a ponte e a via aqui vão estar interditadas, a partir das oito horas da manhã até as seis horas da tarde. Então são três dias aí de muito transtorno, trânsito aqui na região, até para que a Secretaria de Obras continue essa importante obra desse local aqui que já se arrasta há tanto tempo, né, Rodrigo? Mas o que a população reclama e a gente tem recebido muita, uma chuva, na verdade, mensagens aí de telespectadores falando de que esse trecho aqui está muito perigoso, principalmente para quem passa a pé pela ponte. A gente vê, inclusive, o pessoal utilizando os patinetes elétricos para passar ali, desviando do carro, o carro passa tirando um fino, enfim, as pessoas estão se sentindo inseguras e até porque aqui onde a gente está simplesmente não tem calçada também, né? Que se você quiser atravessar calçada, você tem que passar por cima da brita aqui, né, como eu estou fazendo, para acessar o prédio aqui, por exemplo, de moradores, esse prédio residencial. Ou seja, também tem um descaso aqui com pedestre, com ciclista, com cadeirante, principalmente, que passa por esse trecho aqui, Rodrigo. Então, quem sabe, fica uma sugestão de quem está organizando essa obra, dá uma passada por aqui, né, e percebe aí o que a população está sentindo, principalmente um cadeirante aqui, uma pessoa com deficiência, com uma mobilidade reduzida, não consegue trafegar aqui pelo local, até o Eliezer está tendo dificuldade para escalar a brita aqui, né? Ou seja, o pessoal está bastante agoniado com essa obra aqui na Paraíba, Rodrigo.